Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, eu prometi pra vocês fazer esse chinelo com as três flores. Eu já tenho essa flor aqui no canal. Eu vou deixar no izinho aqui no card pra vocês, ensinando a fazer ela pra quem não aprendeu ainda, tá? Aí, vai lá no cabezinho, aprende a fazer ela e volta aqui comigo. Eu ensinei a fazer essa florzinha, dei as numerações tudo pra vocês, que eu usei a pérola 10, a pérola 14, a pérola 3, nesse caso aqui, né? Já dei outras opções no vídeo com outros tamanhos também. E agora, eu vou ensinar vocês a unir assim elas pra ficar tipo um cabedal pra colocar no chinelo. E aí, eu vou ensinar a fazer o chinelo junto, tá bom? Então, aqui eu tô com a florzinha. No vídeo, a gente aprendeu a fazer ela sozinha, separada. A gente, quando acabar de fazer ela, a gente dá um nozinho, acabamos. Se vocês fizerem assim, aí vocês vão fazer as três flores e vão deixar pronto. Aí, depois disso, vocês vão colocar na agulha. Eu tô usando aqui o fio de nylon 035, gente. Vou usar... Os materiais que eu vou usar, aqui eu vou fazer um nozinho, ó. Botei quase dois metros de fio de nylon na minha agulha número 6. E vou fazer um nozinho na ponta aqui do fio. Os materiais todos que eu for usar, eu vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra você estar sabendo o que foi usado. Mas eu posso mostrar depois, no decorrer do vídeo, os materiais que eu vou usando aqui também pra vocês, tá? Pra não ficar falando em coisa. Aí, conforme eu for fazendo o vídeo, eu vou dando o número das pérolas também. A florzinha a gente fez com a pérola 10, né? Eu vou... Dei o nó na minha linha, eu vou entrar dentro de qualquer pérola aqui, ó. Eu vou entrar com a minha agulha e vou deixar o nozinho no meio da pérola. Qualquer pérola eu posso entrar nesse momento. Aí, eu vou puxar a linha, vou deixar o nozinho ali dentro e dou mais uma voltinha aqui entre as as pérolas. Se, por acaso, vocês fizerem as florzinhas separadas e quiser unir elas, agora vocês vão unir. Mas também vocês podem fazer a florzinha, fazer uma, deixar a linha e começar a fazer outra. Vou botar aqui pra baixo a minha linha, ó. Eu saí nessa pérola aqui na 10, né? Ó, eu tô na 10. O que que eu vou colocar aqui? Agora, a gente vai fazer essa junção. Aqui eu vou usar, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou usar a pérola número 8, vou botar uma pérola 8, uma pérola 10 e uma pérola 8, tá? Eu tô saindo nessa pérola aqui, eu vou entrar nela mesmo, ó, ao contrário. Vai ficar assim. Tô saindo ali e puxo. Ó, como é que vai ficar, gente? Vai ficar assim. Ó, eu vou mostrar embaixo pra vocês, ó. Agora, eu vou andar até chegar nessa aqui, tá? Eu podia fazer só com uma traminha. Eu digo assim, aqui já começar a fazer outra flor, mas aqui eu tenho duas, ó. Então, eu vou colocar duas aqui também, pra acompanhar ali, tá? Porque aí fica essa distância às flores, senão elas vão ficar bem pertinho uma da outra. Aí, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Agora, aqui eu vou fazer mais uma traminha. Vou de novo com uma 8, uma 10 e outra número 8. Aqui não tem mistério, gente, ó. Tô saindo aqui, vou entrar ao contrário. Ficou assim, tá? Aí, eu vou voltar pra essa aqui, a pretinha. E aqui, eu vou emendar minha outra flor, porque já estaria pronta, lembram? A gente vai deixar as três prontas. Aí, aqui eu já emendo, coloco a outra florzinha. No caso, se vocês não tiver com a flor pronta e quiserem fazer agora, este é o momento. Aí, o que vocês fariam aqui? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não vou fazer toda a flor, eu só vou mostrar. Aqui, eu colocaria uma pérolinha 4 intercalando com a 10. Uma 4, uma 10. Uma 4, uma 10. Vou colocar cinco pérolas. Cinco 4 e cinco 10, ó. Colocando aqui no fio. Ó, vou deixar assim pra vocês visualizarem, tá? Vamos lá. Quando eu tiver com cinco pérolas, desculpa, eu paro de colocar. Tô com uma, duas, três. Vamos colocar mais. Aqui, a gente vai colocando pra fazer a outra florzinha. Se em caso, a gente não tivesse com ela pronta, né, gente? Ó, tô com três, quatro, cinco. E aqui, com mais essa aqui, são seis, que é o tanto de florzinha que eu preciso. Aí, eu vou entrar ao contrário. Ó, vai ficar assim, ó. Dou uma puxadinha pra segurar o trabalho. Aqui, eu já começo a fazer a outra flor. Só pra não ficar frouxo assim, ó, eu vou entrar nelas todinha novamente. Vou entrar em todas as pérolas com a minha linha. Pra firmar esse trabalho aqui, gente. Se a florzinha não tivesse pronta, né? Porque se a florzinha tivesse pronta, a gente já ia direto ali. Aí, a gente faria só esse trabalho. Eu vou mostrar a próxima etapa, que é a terceira, eu vou mostrar com a florzinha pronta, tá? Pra vocês verem, quando eu for colocar a terceira flor aqui, que é três, eu vou mostrar com a florzinha pronta. Aí, vocês já vão entender. Ó, passei, cheguei aqui onde eu comecei e puxo. Aqui tem que ficar bem firme, ó, gente. A gente dá uma puxadinha, ó. Ficou a florzinha bem durinha. Aí, aqui eu vou fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui. O babadinho, botar do meio, com as perolinhas. Eu vou fazer aqui nessa aqui, ó. Nesse momento, eu já começo a fazer aqui. Aí, depois que estiver prontinho aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Eu não preciso fazer nesse vídeo, porque eu já tenho a flor, né, gente? É só o tempo que vai ficar mais comprido aqui. E eu faço aqui, mostro ela prontinha pra nós continuar fazendo o nosso cabedal trio de pérolas, tá bom? Gente, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, eu tô colocando o babadinho agora. Pra vocês que vão fazer ela direto na trama, sem ser separada. Quando chegar aqui, ó, eu coloquei todo o babadinho. Quando chegar nessa aqui do meio, a gente vai colocar o babadinho também, tá? Aí, a gente vai colocar as perolinhas, no caso. Aqui, eu coloquei seis, né, que é o tanto da florzinha nossa. A gente coloca as perlas. Deixa eu mostrar só pra vocês, que na hora que vocês fizer, pode ser que vocês fiquem na dúvida. E eu tô saindo aqui dessa quatro, eu vou pra outra quatro, lembram? Ó, pra continuar o babadinho. Puxei. Então, o babadinho, ele vai continuar aqui em cima também, tá? Ó. E agora, eu vou colocar meu miolo aqui, já vou acabar a minha flor e já mostro pra vocês colocando a outra flor. Aqui, gente, ó. Eu já tô fazendo a traminha aqui, ó. Já coloquei a outra florzinha. Agora, aqui, eu saí dessa pérola 10 aqui, ó. Eu vou colocar de novo, ó. Uma pérola 8. Uma pérola 10. E uma 8. Lembrando que vocês podem fazer aqui, nesse caso, com o tamanho de pérolas que vocês quiserem, tá bom? Ó, eu tô saindo dessa aqui, eu vou voltar nela mesmo, ó. Porque agora, a gente vai fazer pra amendar a outra flor, né? Ó, ficou assim. Ó, assim. A minha linha tá quase acabando, eu vou ter que colocar mais linha, ó. Agora, eu paro nessa aqui. E vou repetir novamente, mais uma vez, né? Porque a gente não fez uma, a gente fez uma, duas. Eu vou repetir de novo aqui. Vou colocar mais duas perolinhas número 8, né? Vou colocar uma 8. Uma 10 e uma 8. E vou contornar aqui, ó. Pronto. Aí, agora aqui, eu vou dar um nozinho que acabou a minha linha. E já volto com vocês pra mostrar a gente colocando a outra flor já pronta, tá? Vou colocar... Desse lado de cá, uma pérola número 8. E aí, em vez de eu botar 10, eu vou pegar da própria flor e vou usar 10 da própria flor, ó. Eu vou entrar dentro da flor que já está pronta. Nesse caso, nós estamos usando uma flor pronta, lembra? Ó, vou entrar assim. Vou puxar e vou levar pra lá, ó. Já vai unir ali. Aí, eu preciso do quê? Eu preciso de mais uma 8 aqui desse lado de cá, ó. Eu vou pegar mais uma 8. Vou colocar aqui na minha agulha. E vou entrar aqui na 10, ó. Puxando. Ó. Aí, assim, ficou todo o nosso trio fechadinho. Olha como é que ficou atrás. Então, por isso que a gente não pode colocar a última 10, porque a própria flor, a gente pega da flor a 10, tá bom? Aí, a gente agora vai precisar andar aqui pra firmar isso aqui e não ficar frouxo. Eu vou voltar dentro delas novamente, ó. Pra firmar aqui. Ó. Aí, eu dou uma puxadinha, já fica bem apertadinho e tá prontinho o nosso trio de pérolas. A gente pode colocar em qualquer lugar. Eu vou dar um nozinho agora aqui, eu vou entrar por dentro delas pra cortar meu fio aqui, gente. E eu vou dar uma dica pra vocês que eu não falei. Mas, pra quem vai ficando comigo durante o vídeo, eu vou dar dicas, tá? Aí, aqui, eu vou dar um nozinho, ó. Posso usar a própria... Passo uma argola, entro dentro, puxo. Aqui, a gente tem que deixar ela bem firmezinha. Se vocês quiserem andar mais um pouquinho, assim, ó. Talvez passar pela 4, pela outra 10, a própria flor. Pra poder cortar o fio, vocês passam. Pra não cortar ali direto, né? Ó. Aí, eu puxo aqui e já corto esse excesso de fio. Prontinho. Gente, ó. Desse chinelo, eu ainda não costurei, porque eu fiz com a macramê, né? Ó. Tá solta a flor, tanto a primeira como a segunda, a última. Aqui, na que fica pra dentro do pé, aqui a florzinha, eu coloquei uma pérola menor. Em vez de eu fazer toda a florzinha com a pérola ao 10, aqui no meio, só no meio, essa que vem pra dentro do chinelo, eu usei a 8. Aí, usando a 8, dá menos uma pérolinha aqui, número 3, tá? Na hora de fazer a voltinha. Porque aí, pra dentro aqui, fica melhor. Não fica tão grande a pérola ali, pra poder costurar, porque isso aqui eu vou costurar as pontas depois. É uma dica, mas também pode deixar com o que estão aqui, nesse caso, que não vai ter problema. Aí, vocês escolhem, fazendo todas iguais, ou uma menor, só do lado de dentro, que vai pra cá. Eu vou fazer uma cramezinha aqui no chinelo branco pra vocês. Então, aqui eu vou fazer no branco, tá? Se você pegar 5 metros de cada tamanho, vai dar pra fazer, tá? No caso, eu peguei 10 metros, cortei, e cortei no meio os 10 metros. Aí, ficou assim, ó, um fio pra cada lado. Tanto faz o cetim, como a fita número 0. A gente vai unir as duas pontas assim, né? Vou pegar, vou achar lá as duas pontas. E vou unir as duas, ó. Tô indo assim, é bem comprido mesmo, gente. Eu já mostrei o macramê. Ó, as quatro pontas estão aqui. Vou unir as duas, coloco a minha mão aqui pra separar elas. E vou indo até o meio da fita, ó. Que nem eu já ensinei o macramê aí pra vocês. Quando eu chego aqui, eu vou continuar com a minha mão aqui pra separar esse meio, né? E vou dar um nozinho. Vou fazer isso aqui, ó. Vou unir essas fitas. Unindo as fitas, tá assim? Ó, aqui que eu segurei duas pra cada lado, tá? E agora, a gente vai começar a fazer o macramê. Aí, você vai dizer, ai, beirei que rápido esse macramê. Gente, eu já tenho o macramê no canal. Eu vou deixar no izinho aí em cima também. Aqui no card, vocês vão poder acompanhar com calma, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Tá emendado o fio. Dois fios pra cada lado. Dois pra um lado, dois pra cá, né? E aqui, eu vou começar o meu macramê. Depende do lado que eu fizer, vai ser o lado que eu... Ó, eu vou deixar esses dois fios da direita, eu vou esquecer eles lá. E esses dois aqui da minha esquerda, eu vou pegar um pra cada lado. Pego uma fita pra esse lado de cá e uma pro lado de lá. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou começar a fazer o macramê aqui. Que já tem no canal. Eu só vou começar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, segurei ali. Vou fazer novamente. Vou fazendo assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar a minha flor, né? Ó, já apertei o nozinho. A minha florzinha tá aqui. Essa aqui vai ficar pra cima. A gente vai botar sempre uma aqui pro meio, ó. Centraliza ela ali e vai fazer assim o resto. Mas aí, eu vou ver aqui onde ela acabou. No caso, essa primeira... Deixei uma... Deixa eu tentar mostrar pra vocês assim. São seis pétalas pra cá e seis pra dentro. Então, essa do meio vai ficar assim. E a outra do meio pra cá. Então, eu marcando assim, eu vejo onde ela acaba, ó. Ela acabou aqui. Então, até aqui eu vou fazer o macramê. Sem colocar nada. Aí, depois daqui eu já começo a colocar o strass, porque eu vou fazer com o strass, né? Então, eu vou dar uma marcadinha com uma caneta aqui pra marcar aqui. Gente, ó. Eu vou dar uma marcada aqui, ó. Só pra saber onde eu tenho que começar. Aqui, eu tenho que começar a parar de fazer o macramê normal e já pegar o strass. Então, eu vou fazer o macramê até ali. Lembrando que eu tô fazendo pro lado de dentro. De dentro agora, né? Ó, aqui eu vou fazer o macramê. Sempre assim, ó. Pra um lado é o nozinho. Fiz o nó do lado esquerdo. Agora, do lado direito, eu faço o outro nó. E esse aqui, eu vou fazer até aquela minha marcação ali. Quando eu chegar ali, puxei. Ó, quando eu chegar ali, eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu cheguei na minha marcação aqui, ó, com o macramê. Agora, eu vou colocar quatro carreirinhas de strass. Aí, eu vou marcar desde ali, né? E vou vir aqui até onde eu quero. Geralmente, eu deixo aqui, gente, ó. Um dedinho, antes de acabar. Geralmente, eu faço isso. E agora, a gente vai fazer o macramê no chinelo. O que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar a nossa fita ali, né? Mas, antes de colocar a fita, eu já deixo um ponto pronto, semi-pronto. Olha o que eu vou fazer com ele. Eu já faço a laçadinha, já deixo assim, ó. E coloco o meu strass ali dentro. E aí, puxo ali pro meinho, ó. Ele vai ficar... Ele vai entrar nos espaços da manta. Puxo firme, o primeiro já tá feito, ó. E eu vou fazer um por cima, um por baixo. Agora, eu vou por baixo. Então, o nozinho tá do meu lado esquerdo, vai pro lado direito. Então, eu vou lá. Vou fazer o meu nozinho aqui do lado direito. Puxo, levanto a minha manta e levo a minha linha, meu fio lá pra baixo. E puxo aqui. E sempre firmando, gente. Bem apertadinho pra ficar um trabalho bem bonitinho. Ó. Tô por baixo, agora eu vou por cima, né? Aí, você não se exibereia. A chinela tá muito clara, tá tudo claro. Gente, a chinela escura ia ficar pior. Então, assim, ó. Tem que ter um meio termo, né? Eu fiz com escuro até excluir o vídeo. Ficou muito escuro. Aí, eu vou puxando assim, ó. Entro naquele meio ali. Tão vendo? Então, eu vou fazer esse macramê que já tem aqui no canal. Eu vou deixar no i. Eu vou fazer até o finalzinho aqui com vocês, tá? Gente, como vocês já sabem, eu tô fazendo macramê aqui. E lembrando, ó. Eu já fiz vídeo assim do macramê no canal. E quando eu acabo aqui, eu entro pra dentro e dou os nós, eu também já mostrei pra vocês. Então, eu vou deixar essa parte pra fazer depois e vou mostrar o outro lado pra vocês, tá? Porque aí, assim, eu consigo fazer um vídeo que todos conseguem assistir, não fica muito longo. Então, agora, depois que a gente tivesse feito todo esse lado com o macramêzinho direitinho, a gente ia pro outro lado, que é o lado de fora. Aí, a gente tem que soltar esse fio aqui, ó. Esse nó que a gente deu, que é um nó bem fraquinho, ó. A gente consegue soltar ele super fácil. Quando a gente soltar ele, vai ficar um fio pra cada lado, ó. Aí, aqui, a gente vai continuar com o macramê. A gente vai separar um fio pra cada lado. O nozinho tá desse lado, eu vou colocar pro lado de dentro agora. E eu vou começar pro lado de fora o meu macramê. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, já puxei aqui, tão vendo? Como a gente vai fazer a florzinha, eu vou centralizar a minha flor aqui, que nem eu já tinha feito aquela hora. Coloco ela assim, ó. E aqui, a gente já tem uma base, olha. Olha que coisa mais linda. Aí, eu meço ali, ó. A flor acabou aqui. Aqui onde eu vou botar o dedo. Então, até aqui, eu vou fazer o macramê. Aí, eu pego com a ajuda da minha caneta, eu marco ali de volta. Então, até aqui, eu posso fazer o macramê liso. Porque depois eu vou ter que segurar a flor. E essa flor, que nem eu falei pra vocês, aqui ela vai ficar frouxa. Porque depois a gente vai costurar, centralizar ela aqui, tá? Porque não tem como fazer com o macramê, nem com o fio de seda. Nem enrolando o fio. Então, eu vou fazer o macramê até chegar a esse risquinho e já mostro pra vocês eu colocando a flor. Aqui, gente, ó. Cheguei na minha marcação. Agora, eu vou centralizar a minha flor. Se vocês quiserem, se sentirem mais vontade, vocês podem dar um pontinho ali agora. Eu não vou dar, porque eu já tô acostumada, né? Mas depois eu vou costurar depois. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma alcinha pra colocar a minha flor ali embaixo. Porque, ó, vou deixar assim frouxinho. Porque a minha flor, ela vai ser segurada por essas aqui, ó. Se vocês forem fazer com o fio de seda enrolando, aqui vocês podem fazer um X na hora. Que nem tem aí em alguns vídeos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, por baixo da minha argolinha ali, né? Pra facilitar. E no primeiro ali, eu vou entrar, ó. Vou tentar botar bem pertinho de vocês, ó. Vai ficar assim, ó. Aí, eu vou puxar. Vou levar até lá e vou puxar. Gente, ó, a gente fez o macramê naquela ali, né? Agora, a gente vai levantar a nossa trama pra cima e a gente vai fazer umas quantas vezes? A gente vai fazer até chegar aqui de novo, ó. Porque a gente vai fazer nessa aqui. Passando essa pérola preta dessa, a gente vai passar o macramê de volta pra segurar a pérola. Então, eu vou andando com a minha linha até chegar aqui, mais ou menos. Vou fazendo o macramê. E ali, eu vou marcar novamente, pra nós não se perder. Quando eu chegar aqui, ó, onde eu marquei, eu vou passar por cima das pérolas a fita. Então, eu vou levantar assim pra cima e vou continuar fazendo o macramê. Aperto lá. É chatinho, mas não é difícil, gente. E a mesma coisa vai ser com fio enrolado. Vocês vão fazer isso? Ó, aí chega até lá o fundo, puxo. Ficar um pouquinho frouxinho não vai ter problema, porque o resto vai ficar firme. Só vai ficar um pouquinho frouxo ali. Ó, e agora eu vou fazendo esse processo até chegar a marquinha que a gente fez ali. Pra poder passar por cima novamente, tá? Aqui não tem mistério, gente. O fio enrolado vai ser a mesma coisa e vocês vão... Ó, cheguei ali. Quando eu cheguei ali, eu abaixo as minhas flores. Aí, vejo aqui onde tá, ó. Ficou bem em cima ali mesmo, né? Dá pra fazer mais um pontinho, eu acredito. Então, eu vou voltar lá pra baixo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar ali. Ó, aperto aqui. Desço. Agora, eu vou passar por cima da trama com o macramê. O nozinho tá desse lado, eu vou fazer o nó do lado de lá. Então, depois que vocês pegarem a prática, só vai, gente. É chatinho no começo. Vocês vão dizer, ah, que chato essa parte. Ó, encosto ali a minha fita. Aí, aqui eu puxo. Que ela vai entrar ali no meio, tão vendo? Ela entrou, ela vai ficar aparecendo, mas ela não vai ficar feia, porque faz parte da trama. O fio vai ficar aparecendo aqui embaixo, vai ficar aparecendo ali em cima. Aí, já consegui prender. Agora, eu vou andar com ele daqui e eu vou fazer só por baixo até acabar a minha flor. Quando chegar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Quando chegar aqui acabando a flor, a gente vai fazer um risquinho de volta e vai ter que passar por cima, que nem a gente fez aqui no começo. O mesmo processo. Então, eu levanto pra cima as flores e vou fazendo o macramê até acabar a flor. Porque eu já passei por ali, né? Então, eu vou fazendo. Só que eu vou marcar ali, até pra incentivar vocês a marcar aí, ó. Aí, eu só passei por ali. E eu posso passar nesse aqui de novo, tão vendo? Essa aqui, que nem eu passei lá no começo, eu posso passar nessa. Então, eu vou marcar ali pra fazer nela aqui, ó. Onde acabou, dou uma marcadinha. Levanto pra cima, dou uma puxadinha bem firme aqui. E vou fazer mais um pouquinho aqui. Então, a gente... É ali onde a gente vai segurar, gente, ó. Firmei o macramê. É chatinho de fazer, mas se vocês quiserem segurar aqui com o alfinete, vocês seguram a trama pra ela não ficar vindo, sabe? Pra ela não ficar vindo e indo. Ó, vou dar mais uma puxadinha aqui, já vai dar pra subir pra cima. E a gente fazendo na nossa mão sozinha, fica mais fácil ficar na frente aqui do vídeo, né? Ó, agora seria feito aqui, ó. Nessa... Essa 10 aqui. Então, eu tô com o nozinho pro lado de lá, eu vou fazer pro lado de cá. Ó, que eu vou fazer. Esse processo aqui, nós vamos fazer igualzinho aqui nessa outra parte, gente. Então, prestem bem atenção. Ó, foi aqui que vai passar meu fio. Então, eu puxo. Posso puxar com força. Ficou ali e ali o fio. Aí, agora, eu vou só por baixo da flor até acabar a flor. Aí, eu marco aqui, começou a flor, né? Onde ela acabar aqui, ó, eu marco de novo. Marquei ali, que é até ali que eu vou fazendo o macramê só por baixo. E vou voltar depois por cima, fazendo que nem a gente fez aqui. Então, vai ficar assim, ó. Depois de prontinho, fica muito bonitinho. E aí, quando a gente acabar aqui nessa parte, a gente fez o mesmo trabalho, a gente vai fazer nesse aqui, né? Aí, a gente vai parar aqui, vai fazer só por baixo da flor. E depois, a gente vai costurar essa flor que nem a gente costurou aqui. Aí, a gente vai costurar o final da flor aqui, gente, ó. A gente vai dar os nozinhos. Aí, vai continuar com o macramê. Aí, nesse lado aqui, vocês escolhem se querem colocar strass ou não. Nesse caso aqui, eu não coloquei, ó. Como eu já tinha bastante flor, eu quis deixar liso aqui. Aí, só coloquei do lado de cá. Aí, fica a critério de vocês. É chatinho? É. É chatinho de fazer, mas fica muito bonito o resultado, né? Eu gostei bastante. E vocês podem fazer também costurando com o fio de nylon. Não precisa botar, fazer tudo com setinho ou com fio de seta. Pode ser com fio de nylon. E aí, vocês vão fazendo o macramê até o final. E no final, dou um nozinho, que nem eu já tenho aí nos vídeos. Não tem mistério, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, a gente vai dando explicações nos próximos vídeos. Mas, o básico é isso, né? E se achar que ficou ruim aqui, ó. Faz uma menor aqui desse lado de dentro. Lembram que eu falei? E ela vai ficar bem legal, gente. É importante eu fazer desse jeito. E se for com fio enrolado, vou enrolando, vou enrolando o fio, deixo os espacinhos. Aí, aqui nessa parte, faz um X com fio. Vai pra lá, faz o X. Que nem a gente trabalha com fio. E vai segurar as flores do mesmo jeito. Eu acho que é um bonito trabalho. Não precisa entrar muito em detalhe pro vídeo não ficar muito longo. E toque o sininho pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. Tá bom, gente? Eu acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!